Alma, luz, vida, sonho, estrela, mistério Nos teus sonhos de encantar Esse olhar diz amar, quer assinar o teu seno luz Tens um jeito, um beigo de estar Esse olhar diz sonhar, com caminhos onde a luz Nos transporta a outros lugares És a alma que procuro, nessas noites para esquecer Encontro sempre um porto seguro És metade do vencer, a outra face do mundo Que o amor também prender Minha alma gêmea, sempre meu abrigo Serei tua se vieres comigo Minha alma gêmea, sonherei contigo Estarei sempre para o que for preciso Alma gêmea, meu porto de abrigo Alma gêmea, do que for preciso Alma gêmea, seré tua se vias comigo Alma gêmea, sonharei contigo Esse olhar diz amar, quer assinar o teu seno luz Tens um jeito, um beigo de estar Esse olhar diz sonhar, com caminhos onde a luz Nos transporta a outros lugares És a alma que procuro, nessas noites para esquecer Encontro sempre um porto seguro És metade do vencer És metade do vencer, a outra face do mundo Que o amor também prender Minha alma gêmea, sempre meu abrigo Serei tua se vieres comigo Minha alma gêmea, sonharei contigo Estarei sempre para o que for preciso Alma gêmea, meu porto de abrigo Alma gêmea, do que for preciso Alma gêmea, seré tua se vias comigo Alma gêmea, sonharei contigo A vida perde a cor, se tu não estás ao pé de mim A alma diz que te amarei até ao fim Alma gêmea, meu porto de abrigo Alma gêmea, no que for preciso Alma gêmea, seré tua se vias comigo Se vias comigo Alma gêmea, sonharei contigo Alma gêmea, sonharei contigo Alma gêmea, o meu porto de abrigo Alma gêmea, no que for preciso Alma gêmea, seré tua se vias comigo Alma gêmea, cabine d'abrigo Alma gêmea, seré tua se vias Alma gêmea, seré tua se vias Alma gêmea, seré tua se vias comigo A CIDADE NO BRASIL